Fala meus fofos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui de volta para mais um vídeo Nesse vídeo eu quero mostrar aqui as referências que a gente teve no trailer do GTA 6 Em relação a coisas da vida real Bem, o GTA, ele é basicamente uma sátira a muitas coisas que acontecem na vida real O próprio trailer, né, parte dele mostrando sátiras de como são as redes sociais basicamente Mas existem sátiras de casos, eventos que aconteceram na vida real Ou referências mesmo no mapa relacionando a vida real também Tudo isso dentro do trailer de GTA 6 E nesse vídeo eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque tem coisas muito legais Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like Clica aí na descrição para você participar, para concorrer ao PlayStation 5 De forma bem fácil e baratita, beleza? E vambora falar dessas referências no GTA 6 A primeira coisa aqui, são uma referência em relação ao mapa da vida real Mapas ali que foram inspiradas, construções que foram inspiradas em construções que a gente tem na vida real Principalmente em Miami, que é a cidade onde Vice City e GTA 6 se passa Que é basicamente uma cidade inspirada em Miami Bem, uma dessas localizações que a gente encontra é logo no começo do trailer ali, do teaser Quando mostra aquela rua noturna ali Com alguns pedágios, é tipo um pedágio, uns arcos que tem ali Mostra uma visão de cima dessa área E isso, cara, é uma área que a gente encontra na própria Miami Que se chama Vinetian Causeway Esta área, ela existe E cara, é muito parecida quase tudo É um vislumbre desta área dentro de um jogo Porque a gente tem não só ali as areezinhas, né? Os tools que são os tipos de pedágios Mas a gente tem o prédio ao fundo, se você observar Que a construção desse prédiozinho é igualzinho O prédio da vida real ali de Miami E também até o estacionamento que tem do lado desse pedágio Ficou muito parecido esta área ali Quase um Ctrl C, Ctrl V, basicamente mesmo Transportado para um jogo, relatando essa parte de Miami O que eu acho bem legal, ficou bem bacana Outra área que fica muito próxima dessa Causeway É esta área que a gente vê uma praia linda no GTA aqui Maravilhosa, né? Águas cristalinas E a gente tem exatamente essa mesma área dentro de Miami também Fica lá no sul de Miami mesmo E cara, é idêntico isso aqui também, né? Com exceção que no GTA tem umas ilhazinhas a mais ali E você tem essa mesma pontezinha quebrada, né? No GTA tá quebrada E aqui também tá, né? Eu até cheguei ali com o Maps pra ver E realmente é uma ponte que eu acho que era antiga Ou começou a ser construída, não terminou, não sei a história Mas ela tá quebrada No GTA, né? Eles deram uma leve tunada ali Que aparentemente isso aqui é uma rampa Que você consegue pular com o carro e acessar essa ponte, né? Mas a gente tem esse vislumbre aí exatamente idêntico da ilha Que é fenomenal Outra coisa é que no fundo a gente vê um prédio com uma espécie tipo de um buraco, né? O estilo arquitetura do prédio é tipo um buraco E a gente tem esse prédio também que fica localizado lá em Miami Que são chamadas de Mark's Residence Esse prédio, né? Entretanto ele é um pouco diferente A abertura dele é bem maior no teaser, né? Aqui ele só tem um quadradinho bem menor assim É tipo uma parte, um trecho Que ele tem uma abertura Mas é um estilo diferente Ele é engraçado, né? Diferentinho Mas que você consegue observar aí E ele tá ali dentro do joguinho ali Show! Agora vamos algumas referências que estão no próprio teaser do jogo Que são memes e coisas que aconteceram na vida real Principalmente alguns casos que até aconteceram na Flórida Mas alguns aconteceram fora da Flórida Só recapitulando Flórida é o estado onde Miami está dentro, tá? No caso no GTA não é Flórida Mas tudo que tá rolando na Flórida Que tá no jogo Geralmente não é coincidência, tá? A primeira coisa que a gente tem É aquela mulherzinha sendo filmada lá Com dois martelinhos na mão Era uma inspiração de uma mulher na vida real Que foi filmada Fazendo isso num carro E ameaçando a pessoa da vizinhança lá Mó loucura Nos Estados Unidos tem muito mais mulher Que dá uma louca Eu já vi uma que Tentava pegar a carta dentro do correio do cara Da caixa de correio E aí tipo lá Você jogava no chão Como se o cara tivesse empurrado Tem umas mulheres meio malucas Inclusive achei que isso era uma referência a isso, né? Mas não Tem um caso específico da mesma situação Mulher com dois martelinhos E tem um carro atrás Que parece Pelo menos a cor Muito parecida Com o carro do vídeo Dessa mulher Então Muito curioso, né? Mas É uma referência a essa mulher aí Outra referência que a gente tem É do David Jones Tá, não é o David Jones aqui, né? Mas o cara tava falando muito que parece ele Mas Isso é um caso que aconteceu Em Miami Sim, tem uma matéria, tá? O cara que parece com o Joker Foi preso Depois de apontar Uma armítia pra Carlos Pois é, cara Isso aconteceu Tá? Em Miami Que é ali O condado de Miami, né? E esse cara foi preso E julgado E a gente tem a foto ali Do julgamento dele Que é Com a roupinha Muito parecido ali As tatuagens são muito parecidas Só não é idêntica, né? Mas a tatuagem do olho É quase idêntica, né? Mas É com certeza Uma referência Esse cara aí Lá da corte Lá de braço cruzado Tipo Meu Deus do céu Tô ferrado mesmo É É isso aí A gente tem aquele tiozão lá Né? Com os cabelos ao vento ali Regando as plantinhas Isso também foi algo que aconteceu Na região costeira da Flórida Bem perto de Miami, inclusive É um pessoal ali Né? Da vizinhança Reportou que a mulher Foi jogar o lixo fora E viu lá Tinha um vizinho lá Feliz da vida Do jeito que veio o mundo Regando Limpando as coisas ali A plantinha Muito parecido com a situação Que a gente tem no GTA Um caso Que também aconteceu Né? Nesta região Em que se passa O GTA 6 Bem A gente tem o caso Da moça ali em cima do carro Que é uma cena Que eu tenho certeza Que você viu Talvez mais de uma vez Possivelmente, né? Mas essa cena aí Dela fazendo o chamado Twirky, né? Que é ficar balançando A rabiola Basicamente é algo Que acontece muito Nos Estados Unidos Não é, eu acho que Só exclusivo da Flórida Mas acontece Tem mulheres em festas Etc Elas estão lá Balançando o popote Então tem fotos E várias fotos Disso acontecendo Em cima de carros Também Que é algo Que acontece nos Estados Unidos Acontece no Brasil Também, né? Enfim Mas é algo Que rola Né? Lá, né? As mulheres fazendo isso É algo que faz parte Da cultura americana Como um todo, cara Pois é Então isso daí é uma cena Que acontece E é bem comum Outra coisa que a gente tem Né? É o caso Lá do Jacaré Entrando na loja Isso também Foi caso De matéria Um jacaré Que tentou entrar No Walmart Na verdade ele entrou No Walmart, né? Mas eles fecharam A porta do estabelecimento Para o jacaré não entrar Bem, no jogo Foi um pouco pior Porque ele entrou, né? Mas isso aconteceu E aconteceu na Flórida Diga-se de passagem Também Pois é Um jacaré No Walmart Imagina Você vai lá comprar Um negocinho E tem um jacaré Dando um rolê também Que maravilhoso, né? A gente também tem a cena Do cara tirando o jacaré De dentro de uma piscina, né? E por incrível que pareça Isso também é algo Que aconteceu na Flórida E as vezes eu começo Achar que a Flórida É tipo o sul do Brasil Que acontece as bizarristas É a Rússia do Brasil, né? E a gente tem Uma matéria também Que eles encontraram Um jacaré Dentro da piscina E a gente tem ali Mostrando o cara Meio que tirando Esse jacaré, né? Para mostrar o tamanho E tal E bem parecido com a cena Do cara tirando o jacaré De fato ali, né? Então realmente Uma outra referência Muito bacana As coisas que acontecem por lá E por último E não menos importante A gente tem a visão lá Bonita da praia, né? E o cara foi, né? De Miami Ele foi e voou com o drone ali Para tentar tirar um take Igualzinho do GTA E esse cara ali foi lá E fez esse mesmo take Cara, e é muito incrível O igual, né? Como ficou igual os prédios Só falta um prédiozinho Ali mais à esquerda Mas cara Ele tirou a foto Perfeitamente igual As árvores Os prédios A arquitetura do prédio Está quase idêntica Na ordem idêntica ainda Cara Perfeitamente igual Até dá pra confundir Qual é o jogo Qual foi a foto Que o cara tirou, mano Porque Isso é surreal Muito bacana, né? E muito parecido mesmo Esse take aí Que o cara conseguiu fazer Muito brabo E basicamente isso aqui, meus queridos Deve ter mais uma coisa ou outra Com certeza Sempre tem Mas aqui são os mais importantes Referências que a gente tem Dentro da vida real Que estão em GTA E claro Quando o jogo sair Vai ter muita coisa pra ver E descobrir esses detalhes Da Rockstar Mas é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê seu like Se inscreve aí Um beijo no popô E tchau, tchau